Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, a Camilinha está de conversa com o filho da pastora E olha só o que o Ítalo falou, hein? E veja só a reação da Camilinha Quando o Ítalo descobriu, ela saiu correndo para o banheiro E o menino ficou com muita vergonha Eita, será que vem casal novo aí? Deixa aí nos comentários, hein? Veja só o que está acontecendo lá na casa do Ítalo Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Aqui no canal e deixe seu like Ah, eu quero brincar Eu vou brincar Eu vou mulher Euro, 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 Euro��을 Pastorado Essa é a hora de eu arregate, planta a grama Não quero amar que nós tá brincando Bora, 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 bora ree, bora Bora, bachona. Bachona, bachona, bachona. Deixa a bachona quieta aí. Eu só corri e parasse. Miguel, Miguel, Miguel. Peraí, estou falando em Miguel. Quem é que está conversando com o Camilinha esses dias? Quem é? Hein? Comparsa. Nós somos amigas parceiras, viu? Mas isso não envolve amizade, não. E o meu irmão também, não é não? E eu e ele também somos amigas parceiras, não é não? É, né? É? Olá pra Miguel. É, parceiro? Não, só de óculos, não é? Só de cantir pelas beiradas, não é? Uma palma, duas palmas, três palmas. Miguel vai só pelas beiradas. Miguel vai só pelas beiradas. Camila, olha o olho dele, o verde é lindo, não é? Minha filha está babada, né? 15 anos chegou, incendiando, né? É certo, não sabe nem quanto anotei mais. Ixi, foi, é. Não, não faz comigo não hoje, não, mas não. Não, não vem com esse motivo não, pode ser de cachico, viu? Sou fuleira. Aproveitou que eu errei a idade, saiu do assunto ligeiro, né? Calma o assunto. Então eu vou brincar aqui, gente. Agora, um pouquinho dessa brincadeirinha. Muito legal. Já chegou. Está montando ali as coisas da comida, mas está tendo uma lavagenzinha de roupa aqui. Não, nem agora não, amor. Venha para cá, Camila, venha. Não sei o que gosto de gigilinho. Vamos lá, está aqui a discussão que está tendo um romance. Romance é uma palavra fortíssima. Ei, meu irmão. Eu não falei romance, falei ficar, né? Não, romance para mim é... Na minha cabeça... Não, mas você pode ter o seu conceito de romance. Mas na minha cabeça, quando você está ficando mais de uma vez, é porque a primeira vez foi boa, não é? Aí se você vai ficando mais é porque está bom o negócio, não é? Aí você tem um clima, né? Quando tem um clima é uma linha assim, romance. Por isso que eu já jogo para o romance, né? Porque eu não gosto de arrodear. Aí diz que faz tempo que está rolando isso. Eu não sabia. Também não me importa muito saber. Mas o que veio para a roda é... Calma, deixa eu dizer. Estou curioso. O que veio para a roda foi que Black disse que queria trazer para cá o que estava acontecendo. E você disse que não, que aqui não era lugar, que não sei o quê. E ela está dizendo que depois dessa hora que você disse que não queria mais, que ninguém soubesse, ela está dizendo que também não queria mais. Olha, eu vou contar. Eu e a Black, a gente nunca ficou em público. A gente nunca ficou em público. Sempre foi nas escondidas, sempre foi nesse giro. Então, eu acho que... Então, eu acho que se a gente começou assim... É para continuar assim. Se ela quer aparecer agora mais, eu não quero, tá ligado? Então, a gente está rindo de ficar nesse giro. Então, ele quer ficar nesse lugar. Eu ficava com ele, meu filho. Porque não tem besteira, não. Mas você não está com vontade de comer na hora? Não tem fácil, não. E eu estigo, eu estigo, eu vou, eu mostro que eu estou querendo. Não é, não. Toda hora eu pergunto à Avenida. E aí, ela disse que ela chegou do lado, ela disse... Ela veio para o meu lado, ela disse... Ah, Lota, falou que ela... Eu quero brincar. Eu disse que é, minha filha. Aí, quer esperar, quer esperar todo mundo dormir. Aí, eu vou então, porque eu também não quero dar. Tá bom, velho. Calma, eita, que rasga. Da mesma forma que ela é assim, louca, eu quero aqui na frente de todo mundo fazer, eu não sou assim. Eu já sou para mim, é um negócio mais reservado, tá ligado? É assim, essa é a minha pessoa. Então, minha pessoa com a dela não está se batendo. Então, amizade gera e é o que é. Mas Hans Zion estava se batendo, ele estava se batendo em tudo, mano. Mas no sigilo vai sempre rolar. Vai, não, mas não. Vai, vai, vai. Se rolar, tu é a primeira, pode botar para aí, tu para qualquer outro. Depois de uma... Eu só escutei logo lá. No sigilo, tudo é mais gostoso. É uma frase forte também. Sim. Legal. Sim, olha aí, olha aí. Ei, 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 ei. Não lia do sol lá, tá no baú. Não, não, não. Não, não, não. Você disse a mim o quê? Tudo na roda do brilho. Que ficou com o Dudão ou não? Eu não sei. E ela disse agora que ficou. E aí? É porque ele prefere o sigilo. Ele quer o sigilo, gente. Ele está casado com alguém? Não estou, mas ele gosta das coisas num sigilo. Ah, não, mas ei, pera aí. Fica com a gente a ficar negando. Pelo amor de Deus, é um macho, né? Bom, tu assume aí. Mas a realidade é, a realidade é. A realidade é, a realidade é, Bruni é apaixonado por Dailane. É, sim, é. E quando chega aqui, vocês duas não podem estar no meio, porque ele quer outra. E como o fácil acesso de vocês é muito fácil, aí chega no sigilo. Foi isso, foi isso que ele contou pra mim. Isso, foi isso. Uma palma, duas palmas. Três palmas, quem é difícil vai ser assumido. Eu vou dar uns toques na minha filha. Elas são de muito fácil. É, vocês são belas. Aí passam por outro lado, vai ser desses machos. Primeiro vai ser o seguinte, primeiro vai ser... A fila hoje vai se montar assim. Quem der o prato, a pastora e a família dela vai ser o primeiro. Dudão é a primeira. Pronto, dá um monte na fila. Não. Pronto. Que? Eu já me dei. Eu a Lopes Dudão. A Lopes Dudão, Daninha na frente. Dudão. Viu? Pera aí. A fila. Pera aí. Pera aí. Pera aí ainda. Passa pra trás todo mundo. Mais dela agora. Passa aí. Tudo aqui. Eu dei o prato de uma mulher. Ô, passou. Eu dei o tempo do marido dela. Eu dei o tempo do marido dela. Então vem pra aqui, pra trás de pé. Eu, eu, eu. É a primeira. Euro, você pegou e não deu. Mas você não deu. Senhor, abençoe mais e mais. Em nome de Jesus, que nunca falte. Amém! Um, dois, três e... Vai na fila. Olha o bode. E assim só tem. O que tá com o bode. Chagualhão, chagualhão, chagualhão. Pra uma fila. Vamos no sexto. Quando a família da pastora botar, vai de um por um. Bonitinho. Esse aqui é o meu. Ai, tem que, tem que, tem que. Então, então. Eu pedi com o filho da mãe, tem que botar com a família. Começado com ele, gostou do ar pro quarto, viu? Gostou? Não, bota e pega mesmo. Malou. Vai dar certo. Vai pra onde, Andrinha? Que que é? Que cabuzé, senhor? Vai lá pra trás, vai lá. Vai continuar agora 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 agora. Foi louco, foi louco. É um sono, é um sono, é um sono. Uma palma. Uma palma. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. E acorda, Dailane. Acorda, Dailane. É o mundo se acabando, ela dormindo. Te livrei da piscina um monte de vez hoje, viu? Pô, vinha te levar nessa rede. E tu ia, mas eu não deixei não. Vá, se levanta. Não, já bichinha no canto dela. O que é o babado agora? Já deu o prato do menino, já, viu? Pra Miguel. Vou gabarço de prato na cabeça dela. Ela foi educada. Quem foi dar o prato? Ela curteu a faculdade, menino. Olha, ela curteu a faculdade dele. Tu tem o que com ele, Camila? Olha o cinho. Olha o cinho. Olha o cinho. Quem vai é ele? Olha o cinho, mandinho. 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 Gosto não, se eu gostaria, eu não estaria com ele. Eu não tô com ele. Não, se eu não daria com ele, eu não deixo. Eu não quero ele. Poxa, eu não tô com ele. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Eita, com um ron Noção no macarrão Noção no macarrão Noção no macarrão Noção no macarrão Tá bom Não, é porque tem que ter a noção, não é? Tem que ter a noção Cada um com seus bons pratos, seus arroz, feijão, macarrão Outros esperando a segunda remessa, né? Aí dá certo, amanhã vai fazer uma macarronada No grau pra vocês que ficaram faltando Mas você dá a mamãe agora, viu? Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo falsas, diz o quê? Tura E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E aí E aí Tchau E aí Tchau.